Fala aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês a política do foda-se. É isso mesmo que você entendeu. Política do foda-se. É um vídeo de segurança, com foco na segurança, onde o objetivo é você sair de casa e você voltar vivo. Então, se ficou interessado, já clica aqui no gostei e assiste logo que é capaz de alguém tirar esse vídeo do ar, porque a política do foda-se é foda-se mesmo. Então vamos lá, muito motorista quando trabalha com aplicativo tem uma série de medos, uma série de receios. Ah, se eu fizer tal coisa, não vão gostar. Se eu fizer tal coisa, a minha aceitação vai subir. O meu cancelamento vai cair. O aplicativo vai ficar brabo. Vão me bloquear. Ai meu Deus, o que eu posso? O que eu não posso? Foda-se. Galera, o objetivo, a meta é você voltar vivo. É isso que importa, é isso que vale. Não interessa como estão os seus números. Não interessa se o aplicativo vai gostar, se os passageiros vão achar ruim. A meta, o objetivo é você voltar vivo inteiro pra casa, são e salvo pra sua família. E como é que você faz isso? Aplicando a política do foda-se. Foda-se, não quero nem saber. Se não for bom, não for seguro pra mim, se eu achar que é fria, que é furada, cancelo. Recuso. Não tenho medo. Passageiro com nota baixa, dane-se, cancelo. Passageiro que tá em local de risco que eu sei que é fria, dane-se, cancelo. Cheguei no local, era uma menina que pediu, tem um, dois, três, quatro caras. Nem pra avisar no chat o que que era, o que que não era, cancelo. Cheguei no local, tá lá o cara sentado na calçada, sentado no meio fio, pra esperar o carro, cancelo. Cheguei no local, o cara tá lá mal vestido, malacão, aquele pessoal do moletom, casmão no bolso, cancelo. Vai ter gente que vai dizer, ah, isso aí é preconceito. Cancelo, recuso, não sou obrigado a aceitar. Eu posso escolher as viagens que eu quero fazer, e eu vou priorizar as viagens onde eu me sinto seguro. Meu amigo, não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida, cancele. Chegou no local, se sentiu inseguro, chegou no local, achou que é roubada, cancele. Outra coisa, aprenda alguns procedimentos básicos de segurança, que é o basicão da segurança. Chegou no local pra pegar o passageiro, não pare exatamente na porta do local. Para um pouquinho antes, para um pouquinho antes do local e fique atento. Veja quem é o passageiro, veja da onde ele está vindo. Ah, é alguém que veio correndo da rua, ou alguém que saiu caminhando tranquilo de dentro da sua casa. Veja quem está entrando no seu carro. Outra, mantenha as portas do carro trancadas. Ah, o meu carro não tem trava elétrica. Instala? Ah, não dá pra instalar? Troca de carro. Mas mantenha as portas do carro travadas. Não fica ali com as portas tudo abertas pra qualquer um entrar a qualquer momento. Chegou no local, as portinhas tudo travadas. Passageiro, chegou, se aproximou do carro, baixa um pouquinho o vidro. Ei, abaixei o vidro errado. Baixa um pouquinho o vidro, ó, frestinha. Quem é? Quem pediu? Confirma. Confirma se é a mesma pessoa. Confirma se é a pessoa certa. Identifica. Agora fique atento. Chegou no local? Também fique observando. Olhe pros lados. Olhe pro espelho. Olhe pro outro. Olhe o retrovisor. Tá chegando no local? Fique atento. Fique atento com a rua. Veja que rua que é. Veja se tá vindo alguém. Veja se tem algum carro parado atrás. Se uma colega foi encostar, um carro veio correndo, fechou ela. Ela não conseguiu sair, render e levar o carro. Fique atento. Fique atento a tudo e a todos. Não confie em ninguém. A situação no Brasil, ela tá crítica não só pro motorista aplicativo. Pra todo mundo. Eu tava pesquisando agora há pouco. No último ano, a média de 7 mortes por hora. São 7 pessoas que morrem por hora. Se você jogar isso num dia, são quase 160, 170 pessoas aí que morrem por dia. O Brasil é o país campeão de mortes violentas. O Brasil, a quantidade de pessoas que morreu aí nos últimos tempos, é mais do que em 50 países no mundo. Se você somar lá, China, Estados Unidos, Rússia e mais um monte de países da Europa, morre mais gente no Brasil do que lá. Morre mais gente no Brasil do que em muita guerra. Tá morrendo gente o tempo todo. E nós, motorista aplicativo, temos uma profissão que envolve risco, pois a gente tá na rua, tá exposto, a gente fica muito tempo circulando. Você não vai lá pro escritório e fica lá fechadinho, não. Você tá na rua, tá circulando, você tá exposto. Tem o agravante de pessoas entrando e saindo do seu carro que você não conhece. Tem o agravante de você parar às vezes em localidades que não é muito bacana, que não é ideal você parar pra alguém embarcar ou desembarcar. Então você precisa ficar ligado o tempo todo, você precisa ficar ligado o tempo inteiro. Se cuide, se ajude. Não seja motorista Nutella, não seja aquele motorista que baixa a cabeça, fica ali quietinho ou fica brincando no celular. Seja um motorista atento. E na dúvida, na dúvida, respirou fundo, olhou atravessado. Na dúvida, cancele, cancele, recusa, vai embora, na sequência já vai aparecer outro chamado, você já vai pra outra viagem. Meu amigo, cancele. Não fique assumindo bucha, não fique fazendo qualquer viagem, de qualquer jeito, só por causa de aceitação, por causa de cancelamento, por causa de bloqueio temporário, por causa de aplicativo. Sua vida não tem preço. Como eu falei, a meta da política do foda-se é você sair e voltar pra casa vivo. E você aí, recusa algum tipo de chamado, aceita tudo? Então, se você lembra de mais alguma, ajuda aí o pessoal que tá assistindo o vídeo e deixa aqui nos comentários outras situações de risco que o motorista deve cancelar e não deve pensar duas vezes. Ajuda, deixa aqui no comentário, ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem, segurança, foco na segurança, vamos se cuidar pra gente voltar vivo pra casa, hein? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.